no qual tinha sido estabelecido que os contratos tinham que ser refeitos. O que ele fez, veja bem, agora, foi em maio, agora, né? O que ele fez... Foi em primeiro de maio. Primeiro de maio. O que ele fez foi numa atitude, assim, extremamente drástica, dizer, vai ser como eu quero, vai ser como eu quero. Foi, digamos, uma atitude violenta. Inamistosa. Sim, não amistosa. Mas, se nós olharmos para aquele país, e qual vítima ele vem sendo há tanto tempo desse poder maquiavélico mundial, a gente tem que entender, não é o que é o Chaves na Venezuela agora, a gente tem que entender um pouquinho que, de quando em quando, há roubos desse gênero. Nós, claro, estamos sendo prejudicados. Se bem que a Petrobras, e isso é declaração também de dirigente, acaba de afirmar que a Bolívia, enfim, os negócios são pequenos lá, não são de tão grande modo, o senhor deve ter lido. A Petrobras... Um milhão e meio de dólares. É, mas há coisas, veja bem, no contexto geral, não é uma grande sangria o que está ocorrendo com a Bolívia. Mas o ponto, do meu ponto de vista, é que tem que ser algo. Quando ele toma uma atitude dessas, ele faz algo que o nosso presidente, que sua excelência, o presidente, tem direito, não faz. Por exemplo, as multinacionais aqui, exploram o petróleo e pagam 5%. Exploram, não. Levam para fora. 5%. Lá no Oriente, em torno de 30%, né, que é pago. Por que só 5%? Por que o senhor excelente presidente não cobra um serviço à altura? É isso que mais espanta. Muito bem. No próximo bloco, conversaremos com o deputado Enéas, e candidato à presidência da República, sobre a segurança pública no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Deputado Enéas, o senhor mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Moro em São Paulo, Rio e Brasília. No Rio eu tenho uma filha de 21 anos, com quem eu moro, estou no Rio há mais de 40 anos, em São Paulo há mais de 20, dando aula. Parei agora por causa da doença, e também tem um cantinho lá, e em Brasília a residência oficial. Moro nos três lugares. E por que o senhor preferiu sair candidato a deputado por São Paulo? Podia ser em qualquer estado, como o senhor acabou de dizer, agora era conhecido em qualquer um. Em São Paulo tem mais eleitores, tem mais... Como a minha penetração era razoavelmente a mesma, né, com exceção do estado do extremo norte, onde eu estive poucas vezes, mas era razoavelmente a mesma, em São Paulo eu pensei em São Paulo há mais eleitores, o estado será maior, honestamente. E tenho carinho por São Paulo, como tenho em qualquer lugar. Eu sou brasileiro, como o senhor é. Muito bem. Estamos falando português, não é o senhor, né? E se o senhor fosse governador aqui do estado de São Paulo, considerando a situação séria na área da segurança pública que São Paulo está vivendo, o que o nosso deputado, então governador, faria para tranquilizar a população e resolver esse problema gravíssimo que está afetando a todos? Veja, de novo, eu volto à questão central. Os governos estaduais, dos estados-membros e os prefeitos, todos estão presos à dívida pública, todos. Se o senhor olhar, quando há qualquer medida que um presidente toma, os governadores, desde o tempo de colo, os governadores vão lá. Uma linguagem bem singela, tomar a benção. Quer dizer, foi até assim no CIEP. Vai lá, quer dizer, todo mundo... Porque é o governo federal que solta a vera, que solta o dinheiro. Então, o primeiro problema do Código de Não Pode, nós não podemos nos esquecer, é que, Sua Excelência, o governador, independentemente de quem seja, ele não tem todo esse poder que parece ter, não. Não tem. Agora, o que se faz com o que tem? É outra pergunta. Dentro do que tem, do que chega, eu penso que não adianta falar em educação. Isso é a médio prazo, não é instantâneo. Ainda mais porque muitos dos líderes aí têm até nível médio, né? Não são analfabetos. Se não fossem preparados, não obteriam esse sucesso que estão obtendo aí, com essas rebeliões todas. Claro, claro, claro. Então, eu penso assim, há que, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, tem mil abordagens, separar joio de trigo. A cadeia, quer dizer, o presídio é a sementeira do crime. O indivíduo furta um frango e é preso, é jogado lá dentro e sai traficando. Todo mundo sabe disso. Então, há que separar. Como? Não adianta estar construindo presídio. Aquele presídio que está todo mundo amontoado, não faz sentido. Eu penso que, e não estou também dizendo nada novo, a prisão agrícola é uma saída. Espaço aberto, local onde o cheiro possa produzir algumaquilo ali, é um suíço do jeito que está, vai explodir. É uma bomba de efeito retardada. Mas isso, como disse o senhor, a médio prazo. Quero saber para hoje... Medidas de segurança de renom. Há saída. Se um rinoceronte nos ataca, não adianta cantar uma área. Há que ter medidas punitivas, drásticas. Não apenas de morte, nós somos contrários. Ela como somos contrários ao aborto, qualquer forma de eliminação da vida. O problema é. Tem como cláusula perna. Então, nesse sentido, o senhor criticaria, então, a atitude do governador Cláudio Lembo, que não aceitou a ajuda federal? É difícil. É difícil a resposta. Veja bem. Segundo ele, o efetivo da Polícia Militar é suficiente. Eu ouvi a declaração dele, ouvi do comandante da polícia. E, veja bem, na medida exata em que ele dizia isso, e eu me ponho na posição de acreditar, eu não sou do partido dele, não é disso. Acreditando na autoridade que ele tinha condições de deter o processo, eu creio que ele não tinha porquê por isso. primeiro, porque o exército, no caso, não está preparado para isso. O exército apenas é uma demonstração psicológica, né? O exército não está preparado nunca. Para defender o território nacional, seria? Segurança nacional é uma coisa, segurança pública é outra. E aqui é a segurança da família, da sociedade, do cidadão que trabalha, que paga imposto. E houve pânico. Não adianta dizermos que não houve. Houve pânico. Haja vista os supermercados fecharem, as escolas, tudo. Houve pânico. Então, quando o senhor me pergunta se... Ele responde, é difícil. Está na posição, são decisões difíceis. Agora, ele ouve por bem fazê-lo, e, logo no dia seguinte, se não me engano, pararam. Fala-se de acordo. É isso que eu pergunto. O senhor conversaria com os bandidos? Não. Eu, não. Eu não o faria. Eu não o faria. Mas, eu não posso afirmar o que houve de novo a minha história. Porque foram pessoas lá conversar com eles. Um advogado, não foi? E, logo depois, cessou tudo. Mas, eu não estou... Eu não tenho autoridade aqui para dizer exatamente o que houve. Não sei. Não sei. É impossível, né? Não sei. Não sei. Mas, repito, a questão prisional, essa questão do podista da criminologia, ela tem que ser examinada rapidamente. Estamos sentados no barril de pólvora. Não há dúvida. O presídio é uma escola de criminalidade. Não tenho dúvida. Escola de crime aqui. Aliás, o senhor também não acha que deveria haver uma política nacional? Nacional. De segurança pública? Porque é impossível você hoje situar pontualmente um problema de São Paulo. O problema da segurança... Concordo. Ele extrapola. Nós temos bandidos que vêm de outros estados. Concordo. Pessoas de São Paulo que vão para outros estados. Concordo. Há que haver uma interligação. E isso quem põe é a presidência da república, o governo federal. Há que existir e já está passando o tempo. Sem dúvida. E a Câmara Federal e o Senado Federal também poderiam agir? É. Seria um colegiado, penso eu assim. Seria uma decisão, veja o senhor, tomada em conjunto. Eu penso que está passando a hora. É a minha opinião. Minha opinião que está passando. Nós não podemos continuar assim. A situação está de um jeito... E repare, isso vem ocorrendo, vem piorando, né? Com os tempos. Essa situação está levando a intranquilidade aos lares dos brasileiros. Sem dúvida. Ninguém mais tem tranquilidade para ir à rua. É verdade. Muito bem. Espero que o senhor, durante a campanha eleitoral, apresente, então, como candidato à presidência, um programa que privilegie essa política nacional de segurança pública. Começando com recursos, como acabei de lhe mostrar. Fias estão diminuindo. Como da educação, como da... Repare que existe sempre a questão central, como ele disse, né? Os recursos são desfiados e aí não há recursos. Desculpa. Muito bem. Deputado, o senhor teria, na sua atuação federal, algum projeto na área energética? Tenho. Qual é? Tenho. Nós, eu e o meu colega, o doutor Elimar, apresentamos um projeto que já passou por três comissões. Ganhamos em duas. Ganhamos, quer dizer, o projeto foi aprovado e uma foi contrária. E uma comissão, o voto foi contrário. Mas a tese, um minuto, dois minutos. Por favor. A tese consiste no seguinte. Nós propomos a substituição em todo o território nacional dos combustíveis derivados do petróleo. Fóssil, né? Combustíveis oriundos, por combustíveis oriundos da biomassa. Quer dizer, o álcool e óleos vegetais. Nós conseguiríamos, conseguiríamos ou conseguiremos, que agora irá para o plenário daqui a algum tempo, esperamos que nessa legislatura aí. Nós conseguiremos uma coisa inédita. Todo o petróleo nosso será exportado, veja. Olha quantas divisas teremos. Todo o petróleo. E nós teremos a não poluição da atmosfera. Porque os combustíveis de origem fóssil, além de estarem no final da sua vida, o petróleo acabará duas, três décadas, quatro. Esses não. O reator a fusão nucleata lá em cima é o sol. O que nos privilegia e nos dá uma condição que nenhum outro país do mundo tem. Quer dizer, com álcool e óleo retirados dos vegetais, utilizando uma parcela pequena, em torno de 15,8 milhões de hectares, que é quase em torno de 4% da área toda cultivável, né? Se nós fizermos isso, nós teremos fixados na terra os homens de lá. Diminuiremos em muito o êxodo rural. Teremos uma condição de a pessoa trabalhar no seu hábitat natural. Geraremos, todos nós, se isso for aprovado pelo bem do nosso país, alguma coisa em torno de mais de 10 milhões de empregos, com pessoas trabalhando naquilo de que gostam no campo. Essa é a ideia de maneira bem geral.